Bem-vindo a todos e a todas a essa conversa aqui sobre transformação digital e inovação em governo. Eu sou o Eduardo Espanó, sou gestor da Secretaria de Inovação da Prefeitura e vou ajudar aqui a mediar. Vou ser bem breve aqui na apresentação dos participantes para deixar mais tempo para eles exporem a apresentação deles. Então a gente está aqui com o Felipe Maruyama, ele é diretor de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Jorge Gustavo, diretor de atendimento telefônico e virtual ao cidadão também lá da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. E o Edu Azevedo, trabalhou no governo do estado também com inovação, esteve à frente do PitGov, que foi um programa bem interessante nessa área de inovação em governo. E agora está no Emigov, que é uma empresa que trabalha com tecnologia e inovação em governo também. Então já passar a palavra aí para o Edu, para a gente começar as apresentações. Valeu. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Agora melhorou. Meu nome é Eduardo, como ele falou. Trabalhei durante três anos e meio na Secretaria de Governo do estado de São Paulo, na parte de parceria de inovação. Então a gente tinha uma área lá, unidade de inovação, que pensava em como o governo pode ser mais ágil e eficiente e como que ele pode melhorar os seus processos para entregar um serviço melhor para a população. Fiquei lá durante três anos e meio e nesse período, nesse período a gente fez diversas iniciativas, entre elas, uma que aproximou startups do governo. Vou contar um pouco dela e aí depois a gente continua a discussão. Bom, em 2015... Tá ligado. Agora foi, isso. Em 2015, aproximadamente em junho de 2015, dentre os diversos diagnósticos sobre formas de inovação que o governo poderia ter, a gente percebeu que uma das principais formas que na época estavam começando a se desenvolver, as startups, e a gente percebeu que o governo tinha várias possibilidades que poderiam serem solucionadas, vários desafios poderiam ser solucionados, se aproximando de startups. E aí, nesse gap entre o governo com vários desafios e as startups criando soluções, a gente identificou que uma possibilidade era criar programas de inovação aberta em que o governo poderia propor desafios e ouvir soluções que sejam desenvolvidas por startups para que ele pudesse adotar essas tecnologias e melhorar os seus serviços. E aí, para fazer isso, a gente criou um processo que começa com uma definição dos desafios. Uma coisa que a gente sempre fala lá, falava no governo, era que o governo tem um ativo muito grande que são problemas. O governo tem um problema meu, um problema seu, um problema de todos nós, e ele quer a todo momento ajudar as pessoas a terem serviços mais rápidos e mais fáceis. E para ele é muito difícil inovar, ele tem muitas entraves, ele é muito amarrado, normalmente são governos grandes, com burocracias muito grandes, e ele precisa de alguma forma entrar nessa nova era da tecnologia. E aí, como que ele faz isso é, dentro de diferentes possibilidades, se aproximando de startups. E aí, na hora que ele entende o que ele quer, quando ele define quais são seus desafios, e deixa isso claro, ele possibilita que os empreendedores possam desenvolver soluções para esses desafios. E aí, a partir do momento que ele define esses desafios, e faz essa publicação de um edital de chamamento público, ele deixa um período para que todo mundo que tem ideia, possa apresentar soluções para essas ideias. Normalmente a gente fez isso durante um ou dois meses de inscrições. Em duas edições do governo a gente recebeu quase 600 soluções. Na Sabesp a gente fez um programa parecido, também recebemos mais 600 soluções. E aí vai na etapa de seleção, que é muito engraçado. Normalmente, o governo tem várias dificuldades para selecionar, e várias pessoas que não estão abertas a ouvir sobre inovação. Mas no momento que eles conhecem as soluções, normalmente eles querem todas. Então, as startups apresentam soluções, e aí muda o mindset de como que o governo recebe, e as pessoas buscam contratar várias coisas, buscam testar, buscam conhecer, identificar como que isso pode melhorar o dia a dia do servidor, que está lá, cheio de dificuldades, com uma pilha de processos, e não encontra formas de se aproximar dessas soluções. Depois disso, a gente faz um evento, que é um evento simbólico, que normalmente a gente traz as startups para o governo, para apresentarem. Então, elas têm um momento de pitch, cinco minutos, apresentam suas soluções, apresentam para os gestores, e aí acontece um momento mágico, onde os gestores públicos ficam encantados, e querem contratar suas soluções. O que a gente fazia era uma etapa de teste, porque um evento de pitch é muito legal, mas no mundo real as coisas são diferentes. E aí, na hora que você vai colocar na prática, vai testar, você tem que, de fato, ver se aquela solução resolve aquele desafio selecionado. Isso tudo é certo, a gente vai para a etapa difícil da contratação, que é uma dor que todos os governos ainda têm, e que estão surgindo caminhos, mas que ainda não existe um caminho comum para essa solução. Conforme eu falei, em 2015 e 2017, fizemos duas edições do Pitch Gov, 77 desafios de nove áreas foram mapeados e demonstrados, abertos para a comunidade, para todo mundo que tiver ideia poder apresentar. Tivemos quase 600 inscrições, 31 soluções se apresentaram, e 12 testes já foram concluídos. Desses 12 testes, eu trago dois casos para exemplificar o que eu estou falando, que é o caso do Poupinha, que foi desenvolvido por uma startup de inteligência artificial, que conseguiu, em 20 meses de teste, trocar 180 milhões de mensagens no Poupa Tempo. Então, se você queria agendar um serviço de RH, de RG, CNH, era muito mais fácil você entrar no chatbot, no portal ou no Facebook, agendar o serviço e ganhar muito mais tempo, que é pegar um telefone e ligar, e foi um super sucesso. Felizmente, na hora de contratar a solução, tivemos diversos problemas e está há dois anos judicializado, sem contar todos os outros problemas que a gente teve. Então, é um exemplo de um caso de sucesso de uma startup trabalhando com o governo, mas que na hora de contratar, tivemos diversos problemas, e até hoje é um entrave. Mas isso não impediu de fazer a segunda edição, em que a gente selecionou mais várias startups, e, dentre elas, uma startup de administração de condomínios de interesse social. Então, são condomínios Minha Casa Vinha Vida, da CDHU aqui no estado, onde as pessoas têm um alto índice de inadimplência, e têm condições de vida bem mais longe da tecnologia, que nos grandes centros, ou nos grandes bairros da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu selecionar uma startup que ajudava o síndico a fazer as contas daquele condomínio, dividir as contas, organizar as atividades, fazer reunião de condomínio. E foi super legal, porque a gente fez um teste em três pequenos condomínios aqui, da região. Foi um sucesso, a gente expandiu esse teste para 300 condomínios, e hoje mais de 25 mil pessoas atendidas. E esse aqui, a gente, foi um exemplo de sucesso na contratação. Não foi uma contratação pública, mas dentro de um dos contratos que o governo tinha, a startup foi contratada por um terceiro, que já tinha que prestar esse serviço, e no momento que a gente apresentou essa solução, testou e teve bons resultados, esse terceiro viu que ele tinha um ganho de escala e economia com essa solução. Então, terceirizado, o governo contratou a startup, o teste se expandiu e agora está dando super certo. Da mesma forma, esse programa pode ser em outras áreas, pode ser expandido, empresas públicas ou mesmo empresas privadas têm feito programas parecidos. Na Sabesp, eu participei também, no ano de 2018, uma edição. Foi no final de 2018, mas 27 desafios da empresa de saneamento aqui do estado foram mapeados. Quase 685 inscrições. E aí, aqui já tem uma diferença. Nesse primeiro, os testes eram de graça. Já na Sabesp, os testes eram reembolsáveis. Então, para desenvolver o teste, a gente disponibilizou 150 mil reais para cada uma das startups selecionadas, foram cinco. E elas estão hoje começando testes para trabalhar com perda de água, para trabalhar a experiência do usuário no momento de pagar as contas. Então, diversas soluções que as startups, todo mundo pode desenvolver, que ajudam o governo a se tornar mais rápido e eficiente. E aí, você pode, por meio do programa, se aproximar e ganhar valor. A startup que desenvolveu o Poupinha com a gente, na primeira edição, começou com três pessoas, hoje tem 50. Recebeu investimentos. Então, trabalhar com o governo também pode ser bom para a sua startup. Caso você consiga apresentar um bom produto, crescer, com certeza você vai ganhar uma mídia que pode te ajudar a se desenvolver. Na Sabesp, a questão da contratação é uma coisa que vai ser tratada agora, nesse ano, porque os testes ainda estão rolando. Mas tem diversas outras possibilidades, que por ser uma empresa pública, é mais fácil. Então, tem um regulamento próprio de licitações, tem questões de investimento, tem questões de contrato de patrocínio e várias outras soluções que podem ser utilizadas, que aí, a partir desse ano, eles vão testar. Mas não é fácil. Trabalhar com o governo, com as startups, é bem complexo. E eu trouxe aqui algumas pequenas reflexões para todo mundo que um dia pensa em estar ou do lado do governo ou do lado das startups, que agora eu estou. Depois desses quatro anos, saí do governo, fui trabalhar numa startup e está sendo uma experiência muito diferente. Estar do outro lado, vivenciar o que é ter uma startup que tem produtos para o governo. Hoje eu trabalho numa startup de educação, trabalha com engajamento dos pais na vida dos filhos, com bons resultados e está sendo muito interessante perceber como que estar do outro lado e se relacionando com o governo, você consegue agregar e você consegue gerar impacto para quem mais precisa. O governo te dá escala, que é uma coisa que, nas startups, é o grande sonho. Você tem que ser escalável. Trabalhando com o governo, você consegue escalar de uma maneira muito rápida e chegando em públicos que, normalmente, você não conseguiria. Seis aprendizados rápidos, para quem pensa em desenvolver programas assim. É sempre bom ter a equipe técnica. Quem tem a dor tem que estar participando do processo. Então, não adianta o secretário, não adianta o assessor, não adianta o coordenador querer trabalhar. Tem que ser o cara que está na ponta. O gestor do hospital tem que estar envolvido. O diretor da escola tem que estar envolvido. Se você não conseguir envolver as pessoas que têm as dores para resolver os problemas, você não vai ter sucesso. Você tem que pensar em soluções integradas. Não dá para pensar que você vai ter uma parte de prescrição eletrônica, uma parte de formulário eletrônico dos médicos. Tem que ser soluções integradas. que, no momento em que você junta diferentes etapas e tem uma solução completa, é muito mais fácil de você implementar. É sempre um dilema. Como definir os desafios do governo? Você coloca desafios genéricos e recebe milhões de soluções? Ou você deixa desafios bem específicos que correm o risco de não vir inovações ou vir uma solução que você já conhece? Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada, mediada, para que você consiga atingir o seu objetivo. E é caso a caso. Não existe resposta única. Evitar aventureiros, então, startupeiros também. Tem os startupeiros bons, mas tem os ruins também. Que muitas vezes entram querendo só marketing, querendo só promoção e não entregam. Então, também, pensando lá do governo, é importante você perceber quem é o bom startupeiro. E do lado da startup, será que aquele governo vai me entregar o que ele está me prometendo? Será que ele vai me dar a oportunidade de realmente testar aquela solução? Então, é importante conhecer o programa também. Modelo de negócio. Cada vez mais as startups criam modelos de negócio diferentes. Dentro do governo, você tem que estar aberto a pensar em novas formas, pensar em novos modelos de contratação. Então, é uma coisa que precisa, não só os governantes, mas os legisladores, precisam pensar em como integrar e absorver esses novos modelos de negócio. E valorizar os parceiros. Acho que muito do que a gente conseguiu foi porque a gente tinha parceiros do ecossistema. Então, aceleradoras, fundos de investimento, fundações, institutos. Então, sempre grandes parceiros que a gente tem que se aproximar no momento de fazer programas assim. Não dá para o governo fazer sozinho, não dá para o ecossistema fazer sozinho. Acho que tem que ser diferentes parceiros trabalhando em conjunto para que consiga rodar um programa. E para todo mundo que tiver interesse, a gente fez um manual contando como fazer um programa como PitGov. É só entrar no site, tem todas as minutas, todos os documentos Word que você precisa para fazer um programa como esse. Tem um manual explicando passo a passo todos os 12 passos para fazer um programa. Então, pensando também na continuidade do programa com a mudança de governo, a gente tentou deixar isso passo a passo para facilitar quem quisesse dar continuidade. Muito obrigado pelo tempo. Fico aqui aberto às discussões. Acho que a parte de contratações vai ser tratada aqui e a gente pode ir avançando e trocando figurinhas. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado, Edu. Antes de passar a palavra para o Felipe e para o Jorge, só comentar que realmente o caso do PitGov foi bem marcante para quem trabalha com governo e tentativa de aproximar startups do governo. Como o Du falou, tem realmente uma dor que é a contratação, mas o caso do Poupin em especial, ele marcou o valor que tem aproximar startups de governo. Então, estimula muito tanto quem está do lado das startups, como quem está do lado do governo de tentar achar soluções. Felipe vai apresentar um pouco aí o que a Secretaria está me pensando nessa frente. Alô, boa tarde a todos. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo na Secretaria de Inovação e Tecnologia como um programa que muito dos projetos que o Eduardo acabou de comentar ensinou a gente a tornar esse programa melhor e até trazer para o município. A cidade de São Paulo é uma cidade formada por um ecossistema muito rico de atores, dentre os quais, um deles é justamente a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Esse órgão surgiu em 2017 com a premissa de tentar centralizar a política de inovação e gestão de tecnologia para a cidade de São Paulo. Só que a gente tem plena consciência de que o governo lida constantemente com alguns grandes problemas que sozinho ele é incapaz de resolver. Ele precisa se articular com parceiros, com fornecedores, com startups, com empresas e pessoas vocacionadas a trazer novas ideias que possam auxiliar em resolver problemas como esse. Partindo dessa premissa, a gente começou a pesquisar melhor como é que a gente consegue contratar ou se relacionar de uma forma melhor com micro e pequenas empresas dentre as quais as startups fazem parte desse grupo. Baseado nesse contexto, baseado na experiência do governo do Estado, baseado na experiência da Sabesp, a gente percebeu que daria para lançar o que a gente está chamando de Pit Sampa, que é um programa de inovando com a população de São Paulo para a população de São Paulo. A iniciativa do programa é essa. Esse aqui é todo o modelo por trás do processo de incubação do programa. O que é importante sinalizar é que a primeira vez que esse programa está vindo ao público é um programa que vai ser lançado no edital até final de março desse ano. A ideia dele é basicamente contar com três desafios. Nessa versão piloto, ele vai contar com três desafios da própria Secretaria de Inovação e Tecnologia, no qual o Jorge vai comentar, inclusive, um deles. A ideia é que venha, a partir desses desafios, venha um conjunto de ideias. Dessas ideias, a gente vai selecionar três ideias para receberem, fazer um processo de um meetup para ficarem imersos até fazer um protótipo de baixa fidelidade. E a partir dessa, a melhor ideia vai receber um aporte de até 100 mil reais para desenvolver a solução para a gente. A grande inovação desse programa está justamente em a gente fazer um processo de operação colaborativa junto com os parceiros das startups que entrarem e foram selecionadas nesse edital e, ao mesmo tempo, uma operação assistida, que é justamente como a gente vai fazer a transferência de conhecimento desses projetos e dessas soluções para a administração pública. Para justamente a gente ter uma etapa de sustentação e manutenção desses projetos dentro do órgão público. A ideia do projeto, então, é toda essa aqui. Esses aqui são todos os elementos que vocês vão receber. A grosso modo vão ser até 100 mil reais por desafio. É focado em micro e pequenas empresas justamente para contemplar o grupo de startups. A nossa premissa é validar essas soluções com essas micro empresas. Vocês vão ter mentorias dos servidores durante todo o processo justamente para entenderem quais são os gargalhos, quais são os problemas, quais são as oportunidades que o setor público oferece para vocês. Vocês vão ter um espaço na prefeitura, seja dentro da secretaria, seja num órgão parceiro nosso. E, por fim, vocês vão estar resolvendo um problema público gerando valor público. E isso é bastante importante, que vocês vão estar afetando no mínimo 14 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Eu deixo aqui meu contato para vocês tirarem dúvida. Tenho meu contato pessoal e meu contato do próprio programa. Então, fique à vontade. A gente vai estar aberto aqui para bater um papo melhor sobre o programa do Pit Sampa, sobre os problemas de contratação pública e coisas que vocês terem dúvidas a respeito. Agradeço a oportunidade. Agora eu passo para o Jorge para falar um pouquinho do desafio. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. E eu vim falar um pouco sobre como é importante esse projeto para a iniciativa pública. Porque, não sei se vocês sabem, o processo de contratação da iniciativa pública. Ele é regido pela Lei 8666 de 1993. Certo? E as modalidades de contratação que essa lei determina para a área de inovação, para a área da tecnologia, por vezes, ela esbarra nisso. Porque a tecnologia é algo, como todos aqui bem sabemos, que evolui muito depressa, evolui muito rapidamente, porque as necessidades da sociedade mudam constantemente também, nessa mesma velocidade. e ocorre que o que está na contratação não pode ser alterado pelo prazo máximo de 5 anos. Então, para você contratar uma varrição, para você contratar um mobiliário, ok. Agora, para lidar com inovação, por vezes, ela não se adapta. Certo? E a área de inovação, a área da tecnologia, ela é muito colaborativa, ela exige muita parceria, porque ela é construída em conjunto, não somente com quem precisa daquela solução, mas também por quem vai desenvolver essa solução. Certo? E por que que a gente, por que que a nossa coordenadoria, a minha coordenadoria em específico, entrou no Pit Sampa? Porque a qualidade da resposta que a população recebe do serviço público, depois que a sua demanda é resolvida, às vezes é inadequada. Certo? Às vezes, a linguagem com a qual o poder público interage com o cidadão, ela é difícil, ela é hermética, ela é complicada, e por vezes o cidadão não sabe se a demanda dele foi ou não atendida, para quem ela foi ou não direcionada, para quem ela foi ou não transmitida. Certo? E em 2018, a gente, a prefeitura, ela publicou um decreto, que é o de número 58.426, que é o decreto da política de atendimento ao cidadão. O que fala esse decreto? Esse decreto, ele busca padronizar, normatizar, e, sobretudo, estreitar a relação da iniciativa pública com o cidadão. Certo? Então, criar uma linguagem mais cidadã, por meio da qual o poder público, por meio da qual o servidor público, possa interagir de maneira mais próxima, e mais presente na vida da população, é benéfico, não somente para ele, mas também para a população, que vai se sentir melhor acolhida, vai se sentir melhor respeitada, e, sobretudo, vai resgatar uma cidadania que, por ver, se perdeu ao longo desse processo. Por isso, que o PIT Sampa, nessa frente, de melhorar a qualidade da informação que o poder público fornece para a população, é vital para que a gente possa, em conjunto com os outros órgãos da prefeitura, com as outras secretarias, encontrar uma linguagem que seja mais condizente e que atenda a todos sem distinção. Tudo bem? Gente, obrigado, é um prazer conhecê-los, e estou aberto a dúvidas e demais perguntas. Obrigado. Obrigado, Jorge, obrigado, Felipe. Bom, gente, agora a gente abre uma sessão de perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui também para fazer para os convidados, mas quem quiser falar alguma coisa, aí acho que eu vou levando o microfone e a gente passa aqui para eles responderem em cinco minutinhos. Oi, meu nome é a Gabriela, eu estou cobrindo aqui o evento, eu sou do Digitalks. Primeiro, parabéns pela iniciativa, hoje em dia é bem difícil a gente ver coisas do governo sendo concretizadas, eu tive a possibilidade de conhecer o case do Poupim, esteve inclusive em um evento do Digitalks e é realmente um case fantástico, não conhecia do síndico, eu queria entender um pouco mais quais são os critérios de seleção dessas startups, vocês falaram que selecionam algumas, eu sei que deve estar no manual, mas só para a matéria aqui também, enfim, como vocês selecionam e como é esse teste depois para realmente contratação e também se existe alguma abertura para eventualmente iniciativa privada também ajudar o governo ou se isso é só público com startup. Obrigada. Eu vou contar aqui depois com conta do Pit Sampa, no Pit Gov era um chamamento público que está no da Sabesp também, então no Pit Gov a gente tinha quatro critérios para selecionar, um que era o grau de maturidade da empresa, o segundo que era os benefícios que aquela solução traria para o governo, o terceiro que era a equipe envolvida e o quarto que era o modelo de negócio que ele apresentava. Então baseado nesses quatro critérios e tem, claro, subcritérios dentro desses tem notas para cada um deles, a gente selecionava os melhores para fazer o teste. No Pit Gov não tinha repasse de recursos durante o teste, então eram testes gratuitos. E aí caso a caso pensou-se nas contratações. O da Nama a gente tentou fazer um pregão eletrônico, foi feito, mas foi judicializado, então não deu certo no final. Mas o da Smart Sindico a gente acabou contratando por meio de um outro contrato que já existia e foi incorporado àquela solução. No da Sabesp os critérios foram bem parecidos, no do governo era apenas startups, então a gente definiu como ponto de corte empresas de até sete anos. A gente queria trabalhar com empresas novas porque a gente acreditava que era uma nova forma de aproximar soluções que ainda não tinham portas para entrada no governo. Já no da Sabesp a gente abriu para todos os diferentes níveis. Então desde empresas, pessoas físicas e startups poderiam apresentar soluções. Então eram três categorias diferentes porque os critérios eram diferentes, você não compara laranja com maçã, mas você abriu para todo mundo e aí para cada um dos critérios selecionou. O que a gente percebeu era que as startups eram quem mais precisavam de dinheiro para se desenvolverem. Então por isso que a gente colocou premiação só para as startups, mas as empresas também tinham oportunidade de apresentar soluções novas que a Sabesp não conhecia e aí desenvolver pilotos para avaliar. E aí dando certo também lá dentro tem uma estrutura muito mais clara de governança, de como definir termos de referência, de como definir possibilidades de inovação. Lá tem uma área específica de inovação com 50 pessoas trabalhando nisso, então é uma empresa bem mais estruturada que consegue pensar de maneira organizada e definir seus fluxos de trabalho. Então a gente abriu para as três categorias e deixou claro, mas a contratação é sempre ainda um entrave. Apesar de ter possibilidades não existe um caminho único e eu não sei se deve existir, acho que são discussões e eu acho que o exemplo que eles fizeram no Pit Sampa pode trazer diversos sites para depois ajudar as outras estruturas a também melhorar os seus programas porque eu acho que o que eles estão fazendo de concurso é bem legal. Obrigado, Dudu. No caso do Pit Sampa como eu coloquei no início a gente se inspirou muito nas iniciativas que já vinham sendo feitas e é uma coisa que eu acho que é importante colocar que a gente é importante a gente sempre aprender com os outros para não criar nada do zero e isso é bem comum seja no setor público ou privado às vezes até ignorar iniciativas muito boas por variáveis que não necessariamente deveriam ser consideradas e o Pit Sampa ele tem alguns critérios de definição das melhores propostas a partir de a gente está em um processo de definição refinando essa etapa mas basicamente vai ser características e competências da equipe e aderência à proposta como o processo do Pit Sampa ele é faseado no processo seletivo ou seja tem uma primeira etapa onde você vai ter uma proposta quase uma ideia ainda e a partir dessa proposta você vai ter uma etapa de imersão de desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade esses dois momentos eles vão ter critérios distintos então na primeira etapa vão ter critérios objetivos que possam avaliar essa proposta e aderência ao desafio e nesse segundo momento a gente vai avaliar tecnicamente se aquela ideia de fato ela se concretizou como um protótipo de baixa fidelidade que responda ao problema então esses dois momentos eles vão dar clareza para a gente se a proposta da startup atende de fato ao desafio da coordenadora envolvida o Edu se quiser me completar esse Edu aqui se quiser me completar o Edu está junto comigo atuando fortemente no Pit Sampa basicamente os dois com parceiros aqui então qualquer coisa me complemente por enquanto nenhum complemento a não ser tipo a questão do aprendizado com o passado a gente está se esperando muito no caso do Pit Gov e também no caso do concurso que foi feito no MobLab em 2015 né 2015 então é meio que uma combinação dos dois modelos acho que só complementando também eu vejo cada vez mais empresas grandes fazendo programas de startups então acho que essas empresas podem de alguma forma se aproximar do governo para ajudar o governo com coisas que ele não consegue então ajudar as startups durante a fase de testes então o Google quando a Nama começou a trabalhar com a gente ele passou num programa de aceleração do Google e foi lá trabalhar o próprio Facebook das 11 startups que a gente selecionou na segunda edição do Pit 5 estão participando do programa da estação Hack então essas grandes empresas também estão criando um programa de aceleração que estão ajudando as startups e isso está refletindo no governo também então acho que pensar no ecossistema como um todo integrado também são formas de ajudar o governo e aí a população também legal valeu gente mais alguma pergunta de vocês eu vou fazer uma pergunta que eu tinha guardado aqui para eles também e aí pensando um pouco mais sem ser o papel governo pensando do ponto de vista do cidadão e do empreendedor que a gente acabou não tendo aqui contemplado na nossa mesa acho que no dia a dia a gente recebe serviços públicos e a gente entra em contato com o governo várias vezes e tem ideias e entra em contato com problemas que a gente acha que poderia fazer de forma diferente e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês para essas pessoas que acham que tem alguma solução ou que identificaram um problema legal no governo que talvez seja legal discutir soluções o que vocês diriam para eles de sugestões recomendações como entrar em contato com o governo me colocando agora como cidadão acho que eu tenho vários comentários sugestões e acho que coisas que o governo poderia melhorar acho que um potencial caminho acho que são eu vejo dois grandes potenciais caminhos um é ir atrás de alguém que trabalha no governo encher o saco reclamar mandar e-mail mandar ligar no 156 reclamar mesmo falando poxa esse serviço não está funcionando direito dá feedbacks muitas vezes o governo também a gente só reclama mas a gente não reclama para o lugar certo e talvez porque não tem um melhor canal de reclamação então tentar identificar tipo o metrô não está funcionando o que eu faço vou no twitter reclamo do metrô no twitter vou no várias outras coisas o ônibus faço a mesma coisa então começar a reclamar externalizar esses sentimentos para quem está do outro lado saiba quais são as dores muitas vezes também o governo não sabe quais são as dores então eu como cidadão começo a cada vez mais entrar no site e falar problema na rua entro no site da prefeitura reclamo começar a reclamar e tentar deixar claro que eu tenho uma dor e aí quando tem alguma participação alguma consulta pública que sempre é aberta eu tento acompanhar tem ferramentas tem redes sociais hoje só focadas em governo como colab que pode ser uma boa forma de se aproximar e saber como se relacionar com o governo e aí pensando da outra forma que eu vejo é parar de reclamar e criar alguma coisa então acho que eu saí do governo porque já tinha aprendido bastante vim para a iniciativa privada porque eu acho que como empreendedor eu também posso criar soluções que podem ajudar não só o governo mas ajudar as pessoas então parar de simplesmente só reclamar e tentar criar e aí se em algum momento meu modelo de negócio tiver uma relação com o governo aí sim eu procuro os meios formais dos programas como o PitSampo como o PitGov como o CID como diversos outros programas de diversos outros governos para se aproximar mas também parar de ficar só reclamando e tentar criar alguma coisa que possa resolver uma dor que eu como cidadão tenho que várias outras pessoas tenham e que possa aliviar um pouco o papel do governo que cada vez mais ele está sendo demandado e ele não tem tantas condições de responder na mesma velocidade então a economia colaborativa está aí para a gente criar coisas e colocar na rua e resolver os problemas eu entendo que eu entendo que esse projeto é vital para a Prefeitura de São Paulo para a iniciativa pública municipal como um todo porque eu sou responsável pela central 156 cidade do Telefonia são cerca de 20 mil ligações todo dia de segunda a domingo no aplicativo que nós também temos e no chat que nós também temos são cerca de 20 são cerca de 15 mil solicitações abertas todo dia então são 35 mil solicitações em média todo dia então isso aumenta e ele e esses canais eles vão ficar cada vez melhor quanto melhor for o envolvimento da população para conosco porque ela porque é importante que a população participe é importante que vocês participem para nos apontar caminho nos apontar saídas nos apontar aonde melhorar porque a gente sabe que tem muito a melhorar a gente sabe que a qualidade da resposta do nosso atendimento tem muito a melhorar já melhorou muito nos últimos dois anos sim mas tem muito mais a melhorar então mas para a gente poder crescer mais ainda é vital que a gente consiga essa colaboração essa parceria para que a gente consiga evoluir ainda mais na qualidade da resposta que a gente forneça para que a população se sinta acolhida e ela se sinta atendida nas demandas que ela que ela faz quase que dioturnamente tudo bem? bem nessa pergunta capriciose do Edu eu acho eu acho que eu como cidadão e eu vou pegar até a fala do outro Edu aqui eu sempre fui um cidadão pouco ativo em relação à cidade sendo bem transparente e minha perspectiva sobre a cidade mudou muito quando eu comecei a trabalhar dentro do governo e um dos motivos que isso mudou é justamente o quanto eu comecei a sentir falta da interação ativa dos cidadãos para me mostrar quais respostas eu deveria dar para os problemas do dia a dia uma das formas que eu encontrei e uma das formas que eu identifiquei de problema era a carência de canais que para o cidadão chegar como eu atuo dentro de uma área específica de empreendedorismo um dos canais que eu criei foi um foi criado foi um programa justamente para pessoas como vocês que são programadores ou pelo menos entusiastas da temática pudessem colaborar ativamente para a gente desenvolver soluções a problemas que a gente tem então nessa condição eu chamo vocês para a gente está lançando programa a gente está fazendo de tudo para que esse programa chegue até vocês e não seja um esforço em vão a gente quer de fato entregar um produto para a cidade de São Paulo vocês vão ser vamos dizer vão ser remunerados por todo esse esforço para responder essa necessidade nossa é basicamente vocês participarem e entrarem de cabeça então eu acho que carece de bons canais na cidade de São Paulo eu falo da cidade porque eu não vou falar de forma genérica mas existem áreas que estão sendo criadas e espaços sendo criados e esse aqui é um deles é uma questão de apropriação desses canais então quanto mais vocês falarem nossa pô essa iniciativa tem suas falhas tem seus problemas a gente vai corrigir ao longo do tempo mas se vocês não se apropriarem de agora a chance de uma iniciativa dessa não ser perene é muito grande então a apropriação de vocês que vai dar legitimidade para a gente a continuar criando espaços como esses beleza então espero que ter muitas subvenções a partir de março de vocês isso vai qualificar enormemente esse programa bom gente infelizmente acabou o tempo eu queria agradecer a presença de todo mundo e só para resumir o que o Edu falou realmente o governo está cheio de problemas muito grandes e a gente não consegue criar soluções para esses problemas sozinhos então realmente se vocês tiverem ideias vivenciarem problemas não deixem de tentar procurar os canais ou lei de acesso a informação o SAC qualquer canal de governo para tentar comunicar isso e colaborar para a criação de soluções e aproveitar essas oportunidades como o Pete Sampa também para conseguir participar e resolver os problemas junto com o governo isso aí gente obrigado a todo mundo se você gosta de botar a mão na massa e fazer coisas incríveis este programa é pra você agora se você gosta de ficar sentadão assistindo enquanto os outros botam a mão na massa bom este programa também é pra você a revolução vai começar batalha maker